Meu nome é Fabrício, eu trabalho pela empresa, nossa empresa, a MEI, TechArk. A gente atuou aqui na cidade de Toledo, no Paraná. Comecei a trabalhar no ramo faz três anos e após assistir o Instagram, a story do Fábio, eu me interessei pelo curso e acabei optando por fazer. E tenho muito a agradecer porque já está contribuindo bastante. Foi, eu acho que o que mais marcou é como aprender a precificar o serviço. Isso aí foi o que mais marcou. Na verdade, não sabia precificar corretamente. A gente agora consegue precificar da forma correta e entregar também mais qualidade ao cliente final. Esse mês, mas devido também a alta demanda de dezembro, a gente conseguiu fatorar mais de 15 mil reais. Antes era 2, 3 mil mensal. Agora já é que, na verdade, a gente tem que fazer uma média. Mas igual eu havia dito, mês de dezembro passou de 15 mil reais. É um recorde aí que nunca tinha. E por aqui também, a nossa empresa, eu faço a empresa e-mail e eu tenho dois serviços. Instalador no período da manhã e sou da manutenção interna de um frigorífico. Na verdade, é uma fábrica de empanados aqui das 2 da tarde até as 10. Então sobra só meio período aí, mas já faturamos bastante. Eu agradeço muito ele estar trazendo esse projeto dos treinamentos, que eu acredito que vai beneficiar muita gente aí pelo Brasil. E aí